Hoje o programa Via Mulher também vai falar de música, mostrando a história musical de duas cantoras que se contrastam pela idade, mas tem em comum o amor pela música. Confira a história de Marina Elali e Nana Caymmi, no quadro Musas da Música. Marina Elali nasceu em 6 de abril de 1982, em Natal, Rio Grande do Norte, numa família que mistura descendência árabe e pernambucana. É neta de Zé Dantas, compositor e parceiro de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, um dos compositores mais importantes da música brasileira. Aos 4 anos, Marina encantou-se com a música clássica, que era tocada durante suas aulas de balé. Descobriu a música pop ao assistir a um vídeo de Madonna. A sua estreia como cantora foi na própria festa de aniversário, aos 15 anos. Estudou música nos Estados Unidos e, na volta ao Brasil, seu pai investiu na sua carreira. Mulheres gostam de meias, mulheres gostam de batom, mulheres gostam de homens que não perguntam se foi bom. Dinair Torres Caymmi é o nome de batismo dessa que é uma das melhores cantoras brasileiras. Nana Caymmi nasceu no Rio de Janeiro, em 29 de abril de 1949. Sua voz de contralto é a herança de seu pai, Dorival Caymmi, mas a sua forma de interpretar é completamente única. Tem particularidades na sua maneira de cantar. Consegue manter notas e controlar volumes de som através de uma técnica de respiração que distingue da maioria das cantoras existentes. Marina Elali é uma das cantoras que está em um dos melhores momentos da sua vida. Com seu canto intenso, está sendo reconhecida e idolatrada por muitos jovens. E está cada vez mais entre as cantoras com as músicas mais ouvidas. Nana Caymmi é basicamente emoção. Seu canto é suave, é lânguido e sentimental. Marca profundamente quem a ouve, seja pela beleza da voz, seja pela profundidade das músicas que canta, seja pela emoção que passa. Por nunca ter se preocupado em acompanhar os modismos musicais, nunca chegou a estar no topo da lista dos mais vendidos, mas fez uma carreira sólida e coerente. Apostou na beleza, na emoção e no bom gosto. Essas duas cantoras, com características tão distintas, conquistaram um lugar de destaque dentro da música brasileira. Obrigado.